Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luciano da Casa das Antenas, Rio de Janeiro. No vídeo de hoje nós vamos mostrar como desvincular o seu DVR HikeVision de um outro acesso do aplicativo HikeVision. De repente você esqueceu a senha do e-mail, o login e está tentando inserir o seu DVR no acesso remoto em um novo aplicativo e não está conseguindo. Então eu vou mostrar como você vai fazer isso diretamente pelo SADP, direto pelo computador. Mas antes já se inscreva no canal, deixe seu like e ative os sininhos para não perder os próximos vídeos. Se você for observar, aparece até a opção de vincular o dispositivo. Só que ele fica carregando, carregando e dá eu na conexão e não consegue concluir. Então a gente vai voltar aqui. Vamos entrar aqui no site da HikeVision ou pesquisar no Google SADP Download. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você baixar diretamente o aplicativo. Depois que você baixar a ferramenta SADP, você vai fazer a instalação do aplicativo. Depois você vai abrir. O aplicativo é em inglês. Ele não tem a versão portuguesa, mas ele é bem simples de mexer. O DVR e o computador tem que estar conectado na mesma rede. Quando os dispositivos estão conectados na mesma rede, assim que você abra o aplicativo SADP, você vai verificar que vai aparecer aqui o IP do DVR. Nós vamos marcar essa opção. E vamos clicar aqui em Unbind. Vai preencher o nome de usuário, admin, a senha do DVR. Digitar o código de verificação. Vai aparecer um byte de sucesso. Beleza. Já foi desvinculado, agora vamos fazer o teste. Você vai abrir o aplicativo HikeVision novamente. E depois vai clicar em Adicionar Dispositivo. Vai fazer novamente a verificação do QR Code. Observe que não apareceu mais aquele erro do início. Você vai clicar em Adicionar. Aí vai aparecer a edição completada. E o próximo. Aqui você pode botar o nome do dispositivo e salvar. Pronto. Apareceu novamente a visualização da imagem das câmeras no seu aplicativo. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal. Deixe seu like. Ative os sininhos para receber os próximos vídeos. Compartilhe os vídeos também com seus amigos. Caso esteja passando a mesma dificuldade. E qualquer dúvida, qualquer problema, pode entrar em contato conosco. Nós realizamos esse serviço em todo o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.